Então, esse é o famoso boneco do Lucas? Sim, olha só! Muito bem, eu sou o Lucas! Ele fala! Que maneiro! Ah, e como vocês dois são infantis! O boneco do Lucas é coisa de criança! Não liga pra ela, boneco do Lucas! O importante é brincar com o que a gente gosta! Ei, pessoal! Já que vocês estão mostrando a novidade de vocês, eu vou mostrar a minha! Essa é a nova boneca da Gi! Ai, é a boneca da Gi! Quer dizer... Aff, essa boneca também é coisa de criança! Aham, sei! Você tá querendo é brincar com ela que eu sei! Beijinhos! E atenção, mamães e papais! O boneco do Lucas e a boneca da Gi existem de verdade! Vocês já podem encontrar esses brinquedos hoje, nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! O episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Muito bem, alunos! Guardem as novidades de vocês! Vamos começar a aula! Bom, alunos! Hoje vamos falar sobre as profissões! Ei, Gia! O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser uma empresária! Empresária? Que profissão é essa? É verdade! Eu nunca ouvi falar dessa profissão! O empresário é dono de uma empresa! Que legal, Gia! Temos uma menina empreendedora na turma! E você, Lucas? O que você quer ser quando crescer? Eu tenho um sonho quando crescer! Sonho? Oba! É de doce de leite! Não é sonho de comer! Bom, quando eu crescer, eu tenho o sonho de ser um menino! Irmão, é impossível! Quando você crescer, você vai ser adulto! E o que você vai ser quando crescer? Qual profissão vai seguir? Ah, tá! Por que você não falou antes, então? Quando eu crescer, eu quero seguir a profissão de menino! Mas menino não é profissão, Lucas! Bom, então nesse caso eu tenho outra profissão! Quando eu crescer, eu vou ser bombeiro! Que legal, irmão! Você vai apagar incêndios e vai salvar as pessoas igual os aventureiros! Parabéns, Lucas! Agora, Raíssa, o que você quer ser quando crescer? Como assim crescer? Eu já sou uma adolescente, professora! Aborrecente, você quis dizer, né? Adolescente, não é adulta, Raíssa? Qual profissão você vai querer seguir? Então, nesse caso, eu vou querer ser uma militar! Você militar? Eu duvido! Duvida por quê, Rafael? Professora, eu vou mostrar pra você! Como a Raíssa vai ser militar com essas unhas de vidro? Eu posso ser o que eu quiser, com ou sem unha de vidro! Não liga pro Rafael, não, Raíssa! Você vai ser uma ótima militar! Já é uma garota empoderada! Agora só falta o Rafael contar o que ele quer ser quando crescer! Bom, quando eu crescer, eu vou querer seguir a profissão do meu pai! Eu vou ser apicultor! Nossa, Rafael! Que profissão interessante! O que um apicultor faz? Um apicultor cuida da colmeia de abelhas pra fazerem a produção de mel! Que legal! A gente sempre aprende uma coisa nova na escola! Acho muito legal você querer seguir os passos do seu pai, Rafael! Muito bem! Agora abram o livro de ciências na página 35! Eu achei muito legal a gente falar sobre as profissões na aula de hoje! Eu também gostei! A gente bem que podia crescer logo, né? Calma, irmão! Tudo tem seu tempo! Peraí! Tem um jeito da gente ter as nossas profissões hoje, aqui, agora, nesse minuto! Sério? Como? Basta a gente usar... A imaginação! Irmão, o que você fez? Eu virei uma empresária! Agora você tá dentro da minha imaginação, Gi! E eu virei um bombeiro! Atenção, velodão! Sentido! Abelhas fofinhas, abelhas fofinhas! Rafael! Raíssa! Vocês também estão na imaginação do Lucas! Legal, pessoal! Agora vamos trabalhar! Cada um vai fazer uma coisa da sua profissão! Agora sim! O dia foi salvo! Socorro, bombeiro! Socorro, socorro, bombeiro! Socorro! Essa não! Tem alguém precisando de ajuda! Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a... Ops! Desenho errado! Calma, calma, Frederico! Socorro, socorro! Bombeiro, bombeiro! Socorro, bombeiro! Calma, Frederico! Prontinho, bombeiro, salvou o dia mais uma vez! Apaguei o fogo com toda a minha água! Fogo, 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 fogo! Tem fogo nenhum aqui, não! Não tem fogo? Então por que você chamou o bombeiro? Casquei meu gatinho, o Frederico, ficou preso ali em cima da árvore! Calma, Frederico! E aí, pessoal? Essa é uma outra função do bombeiro. Além de apagar o fogo, o bombeiro também ajuda quem precisa. Espera aí que eu já volto. Olha só como eu fiquei todo molhado. Sopadinho, sopadinho! E hoje nem é sábado! Calma, calma, Frederico! O moço já vai te tirar daí! O caso é grave! O Frederico ficou preso nos galhos da árvore! Ele não pode ver uma árvore, moço! Calma, calma, Frederico! O moço já tá subindo! Agora não adianta chorar! Facilita pro moço, Frederico! Calma, Frederico! Ai, moço, cuidado pra não quebrar os ossinhos dele! O Frederico, meu filho, não faz mais isso, não! Que susto ele me deu, menino! Eu só não entendi uma coisa. Como que o seu ursinho de pelúcia foi ficar preso em cima dessa árvore? É que eu tava brincando de jogar pro árvore? Aí sabe como que é, né? Ai, menino, faz mais isso não, Frederico! Com licença, vou deixar o senhor trabalhar. Ei, peraí! Temos um problema! Eu lembrei que eu tenho medo de altura! Chama um bombeiro pra me ajudar! Marchando! 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 Foi muito legal fazer negócios com você! A nossa empresa vai ser um sucesso! E qual nome vamos dar pra ela? Eu estava pensando em... Lucas Tom! E o slogan vai ser... Aqui você pode viver o seu sonho! Lucas! Lucas! Acorda, seu velhinho! Lucas, acorda, velhinho! Acorda! Ah! 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 E você é uma bebejinha! Ai! O que que aconteceu? De repente você ficou aí parada igual uma estátua! Agora eu estou lembrando! Por um momento você era uma empresária, a Raíssa era uma militar, eu era um bombeiro e o Rafael era um apicultor! Eu acho que você está usando muito a sua imaginação! Ainda não somos adultos! É... Também acho que eu usei muita imaginação! Vocês viram o que eu vi? Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer!